Eu vou pra minha mulher, e queira comigo, que eu vou pra fazer a campa A rama passar eu fui a fico, a rama que é a vida que eu tô Eu vou pra minha coisa, ó, pega a fim Eu venho a luz e não vou chamar de terra O favor é que eu chamo de não tem de vida E as minhas dores homens não tem de volta Agora o meu revoque não tem açúcar E o tempo vai para a vida não vai ter de volta Agora o meu revoque não tem de vida E as minhas dores homens não tem de vida Ana MV A teatro Amém. 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 Amém.